Oi gente tudo bem com vocês? Hoje nós estaremos falando sobre o desenho mais posta que eu já vi, só que na verdade vocês não vão acreditar. Sabe do vídeo da Encarim, do canal que é mais famoso no youtube, que fala sobre informações de pessoas estranhas etc? Ela lançou um vídeo falando que sobre o Scooby-Doo controlado o Scooby-Doo antigo. Ele simplesmente poderia controlar todos os tipos de universos de Scooby-Doo. Qualquer filme de Scooby-Doo controlava. Sabe da versão antiga quando começou a lançar o desenho? Ele simplesmente matou os amigos dele e ele decidiu refazerem a cada textura, a cada ano que os produtores que criaram o Scooby-Doo com cada textura diferente. Então eles trocavam de universo em cada tipo de filme. Como na novela original que lançou através do Indomex, olha eu vou mostrar. Ela começou a se lembrar de uma animação de um canal de um youtuber que falava sobre essa teoria. Sobe! Velma, Velma, Tinklin, Tinklin, Tinkins, Velma. Olha aqui. Como aí, gente? Ó. Sabe disso? Olha aqui. Sabe a diferença da Velma em cada universo? Quer dizer, em cada filme de Scooby-Doo? Elas simplesmente eles trocam de textura a cada filme e a cada ano que passava. antes era assim a Velma no outro Scooby-Doo. Mas olha como ela ficou. Ela e essa é a Velma quando que o Scooby e olha essa Velma origina, essa daqui, que vocês devem estar conhecendo. E olha só. Uma coisa que vocês vão ficar chocados. Eu acho que o Scooby-Doo é um alien. Porque ele matou simplesmente quase todos os amigos dele pra refazer eles e criarem outro tipo de universo. Como no Scooby-Doo, ou no Scooby-Doo o quê? Com essa versão. Com essa versão, essa versão aqui e essa outra versão. Então ele criava cada universo quando a Velma começava a perguntar por que o Scooby era o único cachorro que falava e menos outros cachorros não falavam. Bom gente, eu acho que é esse canal que mostrava a animação falando sobre que o Scooby-Doo é um alien. Então, infelizmente, o Scooby-Doo simplesmente apareceu em uma animação e foi criada por um canal youtuber. Então, eu acho que eu tô pensando que eles vão colocar isso no desenho pra revelar tudo que aconteceu. Depois, a Velma tem um chilique que tava querendo tá relembrando das memórias de cada ano, em cada década, em cada universo que o Scooby-Doo criava e recriava eles a cada vez. A Velma começando a pensar que o Scooby era o único cachorro que falava. Então, gente, esse foi o vídeo que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações se vocês ainda não viram os vídeos anteriores. Então, esse foi o vídeo. Tchau! Tchau! E aí E aí E aí